E aí, pessoal? O que vocês acharam? Pode confiar, esses aí são os melhores. É brabo, né? Então é isso. Porra, aqui é foda, né, velho? Porque aqui é claramente dois caras do chat falando pode confiar, velho. Eu não sei quem vem. É? Olha, esse pode confiar. Do chat, né? Você tá na maior dúvida, velho. Você tá na maior dúvida da sua vida. Olha pra trás, tem duas mulas do chat falando. Ó. Cadê? 0,96. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Pode confiar, esses aí são os melhores. É brabo, velho. Pessoal, a nova WP-DZ Hydra veio com um detalhe que talvez possa fazer a Battle Scarred ser mais cara que a Factor New. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Eu estou agora com uma Factor New e prestem atenção no scope e no cano e eu vou mostrar uma Battle Scarred com float alto. Galera, olha esses detalhes. Que sensacional. Eu gostei muito mais da Battle Scarred. E você? Diz aí nos comentários qual você prefere. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Não tava não, porra. Eu tô indo tacar a porra do gato aí dentro. Abri e agora vou enterrar o gato. Porra, ó o outro motoca como chega do chat, né? Porra, você vê um herói. Você vê todo o porra, cara. O que você acha que eu tô fazendo? Eu vim aqui na chuva, abri o bueiro, agora eu vou enfiar o gato aí dentro e vou embora, né? Tá aí, né, velho? Tá aí. Você vê os dois lados de uma mesma moeda, né? Olha, que olhinho lindo, né? Ó, olha. Mano, gatinho firmeza, né? Olha, parece um pouco cracudo, né? Mas se der uma alimentaçãozinha pra ele, porra, né, cara? O gatinho... E a da mão. Lima... Da família May, né? É, tá vendo? Porra, que carigrafia boa do Playboy, hein? Tá lá no churrasco aí, pô. Cadê a vaga dessa parada aqui? Tá aí, tá jogando pra isso aí, irmão, cara? Pô, gostou? Obrigado, hein, meu? Ele já tá em choque, né, velho? Guarulhos, tá com o carrão, ele já tá desconfortável de deixar o carro parado na rua em Guarulhos, né? Você vê a primeira pergunta do cara, cadê a vaga dessa parada aqui, né, velho? Cadê a vaga? Ninguém vai atravessar aí, ó. Ei, Tatia! Minha senhora! Ai, minha senhora! A senhora tá bem? Não se machucou? Tudo certo? Quê? Ó, fingiu que ia pra direita, meteu a escandola, cara! Ah, mas ó... Olha lá, olha lá, olha lá! Vai! Olha lá! Aí, velho, aí o entregador, cara. Aí sobrou pro entregador o capacete da Hello Kitty, velho. Tá vendo? Cara, que filha da p***, não é, velho? Cara, não é? Eu tô sem lá atrás, velho. Eu tô sem mesmo, ó. Tem o motor esse não, isso é pilha, p***. É. Ah! Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso? Ó! Nossa, cara! Nossa, velho! Não tem... Cara, é assim, você bota assim, filho. Assim. Ah, desse lado, óbvio, né? Você bota o carrinho aí dentro, você não tá vendo o desenho, não? Ó, ó o motor, ó o motor do carro, fica no banco do passageiro, velho. Olha no... Ah, esse é o PC, p***. É o carro, essa chave. Agora que eu entendi, tava fazendo do outro lado, velho. Vira o bagulho pra direita aqui, essa bolinha, essa bolinha aqui. Qual? Essa bolinha que tá no seu volante aqui. Vira uma só. Isso. Cara, se te dão a chave desse carro e fala, se você ligar e andar é seu, a maioria daqui fica sem o carro, hein? Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo, acesse já, link da descrição. Eu vou te enlouquecer, sempre assim eu vou descer, oh, tem idade e saca, meu amor, tô na maldade, eu vou te enlouquecer, eu vou te enlouquecer, eu vou descer, o cara ainda vem e dá uma risada, né, velho? O cara ainda tá vendo? O que eu queria, o que eu queria era só trazer alegria ao meu povo, né, velho? Tá muito título aí com a gente, vai colocar a gente... O cara foi pro carro gravar, tá ligado? O carro tá claramente na garagem, tá ligado? O cara não tem paz em casa, né, velho? O cara tem que ir pro carro gravar, velho. É, velho, justo, né, velho? Justo, dá pra ver que o carro tá claramente... O cara falou, velho, eu preciso achar algum lugar aqui em paz. O cara vai pro carro dentro da garagem, velho. Depois da era da pandemia, você percebe que as pessoas não sabem mais se cumprimentar, velho? Você percebe? Cara, já existe uma timidez, beleza. Mas agora, você faça direto por isso, né? Você não sabe se você abraça, se você dá o toquinho, se você cumprimenta, se você dá um beijo no rosto, se você faz um joia, né? Olha essa interação do Vini com a Rosana, cara. É o resumo do rolê da pandemia em pós agora, que a galera tá começando a se encontrar, ó. Ó, 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 ó lá, ó lá. Um vem, meio que encosta, o outro... Ele me encostou, será que eu encosto também? Aí a pessoa vai, meio que vai encostar no meio do caminho e desiste. Fala, não, vai que ele tá com alguma coisa, sei lá. Pô, não sei, né? Aí, de repente, acabou a interação. Olha lá, ó. Olha o cara voando, bicho. Olha o cara voando, ó. Olha o cara voando, ó. Tá ligado de poder estar aqui sempre representando e pra mim, velho? Olha o cara... Ai... É isso que tá caramba, velho. Apresentando e pra mim, velho. É isso que tá caramba, velho. Vai. Eu vou te enlouquecer. Então sim, eu vou descer. Vou tentar de essa camisa. Certo, paredão. Paredão. God, God. Olha, lindinho. Isso é um palhaço. Cara, é bom de ele botar aqui, ué. Pô, a câmera tá na p***a do cara, velho Que ponto de vista é? Não paro com nada, ninguém Prometi isso quando comecei É até o fim, eu tô bem Se nunca for como eu pensei Se eu falo, eu faço o meu bem Eu sou tão melhor do que eu imaginei Hoje eu só procuro alguém Que me faça querer Eu sou tão melhor do que eu imaginei